Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Começou Natal Tec no Cabo, os melhores presentes em smartphones, informática e games. O ano ainda nem acabou e o Facebook conseguiu se envolver em mais um escândalo de privacidade. Uma reportagem do jornal New York Times revelou hoje que a rede social cedeu dados de usuários para diversas empresas privadas. Isso significa que companhias como Netflix, Spotify, Microsoft, Amazon e Apple tiveram acesso até mesmo a conversas feitas pelo Messenger. A reportagem indica que no caso do Spotify e Netflix, as empresas podiam até apagar mensagens privadas. Outras companhias conseguiram também coletar endereços de e-mail de amigos e também a lista de contatos de uma pessoa. Ao todo, o Facebook tinha acordos com mais de 150 empresas. A rede social se defende dizendo que não encontrou evidências de abuso dos seus parceiros e que não violou nenhuma regulamentação com os acordos, além de dizer que nenhuma empresa teve acesso a dados sem a permissão dos usuários. A Bethesda Brasil Walletich A Bethesda Brasil Obrigado.